Eu sei que hoje é dia 3 de abril, mas o Minecraft lançou uma versão de 1º de abril. Todo ano o Minecraft lança e eu vim trazer pra vocês a edição de 1º de abril, tá ligado? Ei, Mandinha, estamos aqui nesse mundo com os dois braços, assim, meu Deus, com os dois braços aqui. E cadê minha fome? Não tenho fome, Mandinha. Cadê meu inventário? Ah, inventário, não consegui abrir, não consegui abrir inventário. F5, F5 dá. Meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus, Mandinha. Meu Deus, uma grama. Meu Deus. Eu joguei a guerra. O que é isso? Começou agora, a maior batalha de blocos do Minecraft. Mandinha, tá com chifre na cabeça. Que isso? Tome. Mano, até travou a voz dela, ó. Do soco que ela tomou. Tome outra. Meu Deus do céu, caraca. Eu sou pai do PRP, ela até com um bloco. Tome na cabeça. Caraca. Tome. 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 Receba. Tome. Tome. Meu, eu quero... Peraí, tô com ideia melhor, tô com ideia melhor. A vaca! Vem, Amanda, vem, Amanda. Tome. Peraí, o Creeper também, vem, Creeper. Caraca, esse PVP foi bom, viu? Eu venci? Meu Deus. Eu ganhei experiência também na mão? Não. Vem cá agora! Cadê você? Meu Deus do céu. Larga isso aí, Amanda. Larga isso aí. Larga isso aí. Larga isso aí. Larga isso aí. Isso é perigoso. Larga. Larga, larga. Larga, por favor, por favor. Por favor, Amanda, abaixa. Meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus do céu, o que aconteceu? O pato de um 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 pato. Meu Deus, Amanda, calma. Abaixa isso aí, isso é importante pra você abaixar, é perigoso. É perigoso, perigoso. Parece que o mundo virou, né, Amanda? Ih, rapaz. Eita, alguém tá vindo em mim? É, mano. Sequestrou ele, é o que dá, tá vendo? Pega ela, gargorena. Pega ela. Tomei o bloco. E vou, ela vai dar uma batatada na cara. Vem cá, vem cá. Eita, pega. Bom dia versus village, que irá ganhar, galera. Valendo, faz o porte. Ó, uma cenoura. Eu não consigo comer a cenoura, não. Ai, eu errei. Ih, rapaz. Uma tocha, uma tocha. Ah, uma tocha. Deixa eu ajudar, Amanda, galera. Senão ela ia morrer ali. Help, help. Peraí. Não tem como ajudar, não. Ai, tem sim, pô. Oh! Tem como sim, tem como sim. Bora, dá pra vencer. Dá pra vencer, Mandinha. Vai, vai, vai. Dá pra vencer, confia. Uh! Dei na cabeça dele. Vai, Amanda. Derruba, Amanda. Derruba, Amanda. Acaba com ele. E ele que tá acabando comigo. Calma, não chora, não chora. Tudo bem. Pai tá aqui, pai tá aqui. Ai, aranha. Ai, tô presa. Matei. Meu Deus, meu Deus. E aranha? Você quer o ferro, Amanda? Toma. Ai, obrigada. Eita. Mano, inventário sumiu. Dá pra pegar o vinho de dar, né? Ah, sim. Depende, tá ligado? Mano, achar um porco ali. Vamos pegar o porco. Aquele porco é meu. É teu? É meu. É, né? Tá em família. É, né? Tu vai casar comigo, tá ligado? Quer dizer... Sim. Vai, Manel. Toma um porco aí. O que é isso? Meu ferro. Meu ferro tá... Ela precisa agora. Então, dropa o item quando você bate em mim. Uma caverna! Ah, Lula! Meu Deus. Eu peguei um bloco. Ah, eu acho que a gente vai morrer afogado, vai não? Eu peguei. Eu peguei a Lula. A Mano, eu peguei a Lula. Pegou a Lula. Pegou a Lula. Meu Deus, eu peguei a Lula. Ela vai morrer afogada. Ah, eu peguei a Lula. Ah, vem cá, Mandinha. Vem cá. Tá pegando. Eita, fala dela. Minha irmã, tu matou a Lula, tá ligado? Eita, matei a Lula e matei a Lula. Já volto, já volto, já volto. Vem cá, não. Vem cá, pô. Cadê, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Vou morrer agora. Vem cá, amigão. Ah, não tô enxergando nada. Cachorro, cachorro! Voltou, voltou, voltou. Eu tô uns 3 segundos pra sair daqui, galera. Só vou morrer. E como é que tá? Embaixo d'água! Ai! Põe esse peixe na cara. Mano, eu vou morrer. Ai, 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 ai. Ih, morri. Morri não, morri não. Tô bem, tô bem. Ih, já... Mano, eu não consigo respirar muito aí, quase d'água. Amigo, respira aí, pô. Calma, calma, calma. Lembra daquele dia, Amanda, que chegou uma porta na minha cara? Lembro não. Vai lembrar agora. Toma. Ai. Opa, eu vou pôr a porta no seu... Errou, errou. A porta que abre e fecha. Toma, fecha. Mano, não... Eita! Peraí, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia muito boa, Amanda. Eu vou acabar com sua aça agora. Agora eu venho sozinho. Sim, senhor, sim, senhor. Calma. Amandinha, faz cagada. Faz cagada. Amanda, segura aí. Ai. Não, sério, segura aí? Pior que eu acho que eu tô segurando mesmo. É, eita, furou meu colar aqui, tá ligado? De boa, de boa. Ih, o pau. Eita. O pau do pulmodeiro, hein? Peguei. Trabalha em equipe agora, Amandinha. Trabalha em equipe. Não. Trabalha em equipe, tá ligado? Trabalha em equipe. Vem cá, vem cá. Trabalha em equipe. Não, só me segue, tá ligado? Só me segue, só me segue. É aqui, Amanda. Trabalha em equipe, trabalha em equipe. Tá vendo aqui, ó? Trabalha em equipe. Caramba, o que é isso? Trabalha em equipe, vai. Meu Deus. Bota só, botão direito, botão direito. Não tá funcionando, não. Não, pô. Você não vai largar na hora do... Ai, foi. Meu irmão, foi mais ou menos, né? Meu Deus, colocou de lado. Como é que a pessoa colocou a pressuripleita de lado? Opa, boa. Aí não, aí você foi... Mas aí nem não dá, tá ligado? Não, dá, pô. Aqui, ó. Vou achar como o mestre faz, ó. Boa, mestre. Pera aí. Deu ruim aqui pra mim, tá ligado? É, calma aí, calma aí. Meu irmão tá fazendo um topo. Poxa vida. Calma, calma, calma. Tem que ser assim, ó. Ah, foi muito longe. Meu amigo, vai voltar pra casa. Vai estar duas ontas aqui. Tão quebrado. Nunca vai ser difícil. Vai, joga. Meu Deus do céu. Aí! Aí! Pera aí. Nossa, o meu irmão já já é boa. Nossa, o meu irmão já já é boa. Ah, mano, você sempre quis ter um cavalo, não é mesmo? A casa da Mara, abre e fecha, abre e fecha. Faz um buraco pela cidade. Opa, o cavalo mesmo segurou ali. Pera aí, cavalo. Eita. Vai com a vaca mesmo. Tinha um baú aqui na casa da Mara. Amanda, sempre quis ter um boi, né? Depende. Vou ter uma vaca e... Blah! Rapaz, a vaca não funcionou. Ah! Que é isso? O baú explodiu na cara da Amanda. Meu Deus, isso é real. Deixa eu ver. Caramba, velho. Cadê o baú explodiu em mim, então? Cadê tu, mano? Aqui. Não sei. Tu tá com a camiseta do... Meu Deus, um baú! Acabei de baú. Acabei de village. Tá. Deixa eu pegar esse mano aqui. Como é que eu sinto? Vem cá. Como é que eu sinto? Meu Deus, agora é um golem poderosíssimo. Cara, o único modo que eu não consegui até agora segurar foi o cavalo. É, né? É que cavalo não segura cavalo, tá ligado? Então vem cá, égua, segurar aqui o cavalo, então? Não, pô. Também não segura. Ah, entendi, né? Toma aqui um trigo pra você que dá uma pensada no trigo, mano. Você tá o quê? Isso é o... Eu tô quase quebrando, por favor, não. Ah, é? Não, não, sério. Opa, o que aconteceu? Eu botei rapidinho. Opa, calma. Abaixa aí, velho. Você tá louca. Você tá louca. Tome. Tô! Mano, eu não perco. Eu posso perder. Qualquer... Por que ele tá morrendo sozinho? Amor, ele tá morri... Meu Deus, você quase morreu. Cadê você? Será que só dá TP? Meu irmão, o bifinho atacando ele! O villager tá comigo? O villager vai comigo? O villager tá morrendo com o bifinho aqui! Eu sempre soube que o bifinho tinha poderes extraordinários, amigos. E aí, Amanda? Abaixa, abaixa ele! Ih, rapaz, eu ouvi um latido. Ele jogou um bif nele. Eu ouvi um latido, eu ouvi um latido. Aconteceu alguma coisa aí, meio estranho, tá ligado? Amandinha, corre, 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 corre. Cadê a Amandinha correndo? Vila estou... Pela cidade. Jotinha, depois o villager pra Amanda. Vila pra Amanda. Vila pra Amanda. Tá bom que eu pelo menos posso voltar... Mano, eu vou matar o Iron Golo com o bifinho, tá ligado? Eu nunca fiz isso na minha vida. Ih, rapaz, peraí. A banda... Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Abre a porta do... É, é. Calma, calma, calma. Calma, que eu tô jogando... Eu tô sentando o couro nele. Ai! É, realmente, sentando o couro nele, literalmente. Opa, peguei a anta aqui. Oi! Tome. Tá pra fudar... Oi, Ita! Mila... Mila... Valeu, galera. Beijos e até mais... Viiiis. Espero que vocês tenham gostado, Fernando. Dá um like. Tomei, 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 tomei 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 tomei